E o Brasil em Dia começa com o maior edital da Petrobras destinado ao setor cultural. São cerca de 250 milhões de reais que vão ser investidos em projetos culturais que promovam a diversidade e a inclusão social no país. É a Seleção Pública Petrobras Cultural que contou com a presença do presidente Lula durante o lançamento do edital no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu fico muito gratificado de ver que a Petrobras não voltou apenas a produzir mais petróleo, a refinar mais petróleo. A Petrobras não voltou a fazer investimento apenas em energia elétrica, energia eólica, biodiesel verde, hidrogênio verde, amarelo, adu, qualquer coisa. Ela voltou a investir numa energia que é possivelmente uma energia revolucionária, que é uma energia formadora de consciência política da sociedade brasileira. A cultura gera emprego, porque a cultura gera distribuição de renda. E um país que quer ser um país livre e soberano vai ter que utilizar todo o mecanismo possível ao alcance, às mãos do governo, para que a gente possa fazer desse país aqui uma cultura que não seja proibida e que não seja para poucos, mas que seja para todos.